Aqui estão as 10 pessoas negras mais estranhas do mundo. Slick Woods é uma menina americana de 25 anos, nascida em Mineápolis. A jovem sempre sonhou em ser uma modelo, mas não uma modelo qualquer, uma modelo com um físico atípico. Ela decidiu criar seu próprio visual distinto. Ela raspou o cabelo, não cuidou dos seus dentes, fez muitas tatuagens. Isso fez parecer diferente. Muitas pessoas dissem que não gostavam da sua aparência. E isso deve tê-la afetado em algum momento da sua carreira. Mas o mais importante é que ela conseguiu superar essas opiniões negativas. Hoje, a jovem mulher é seguida em todos os lugares, e a grande maioria dos seus fãs amam seu modo de ser e seu carisma. Mais importante ainda, ela é muito popular por conta do seu físico extraordinário. Hoje, várias marcas anotaram, como Calvin Klein, Mochino, Miu Miu, Fendi e muitas outras marcas de luxo. Macky Allante Lucky é um americano do norte da Califórnia que não é muito amigável com a polícia. E com razão. O jovem tem tido muitos problemas com a lei por várias razões. Ele foi parado cinco vezes entre abril e dezembro de 2016 por excesso de velocidade, roubo de carro, agressão a uma mulher e outras violações menores da lei. Um dia, Macky foi preso pela polícia por outro delito. Uma vez chegado à delegacia, a pedido dos policiais, o jovem teve sua foto tirada. A foto foi encontrada alguns meses depois, e mostra um belo homem negro, com olhos penetrantes, pele lisa e sem falhas. Esta foto, que parecia de um modelo, conseguiu fazer cair os corações dos internautas. Esta anomalia única em seus olhos era hipnotizante, tanto que era impossível não sucumbir à sua beleza magnética. A foto rapidamente se espalhou pela web antes de cair nas mãos da agência nova-iorquina St. Clair Modeling, a qual ela assinou oficialmente um contrato de modelagem. Mack Alante teve alguns anos difíceis antes de chegar a esse ponto, mas hoje muitas oportunidades se abriram para ele, e o jovem se converteu completamente. Ele conseguiu passar de menino mau a modelo respeitável. Os pais de Matt e Renboro mal podiam esperar para ver seu filho pequeno vir ao mundo. Mas no dia em que a mãe deu à luz, eles ficaram chocados ao ver que seu bebê não se parecia nada com eles. De fato, os dois britânicos, nascidos na Nigéria, deram à luz ao menino branco de olhos azuis brilhantes. Sua história logo fez manchetes na mídia, porque era incomum. No início, os pais não entendiam bem porque sua filha não se parecia nada com eles. Após testes, foi revelado que o pequeno Matt de fato sofria de albinismo. Em sua família nigeriana, todos têm olhos pretos ou castanhos, pele preta e cabelo crespo. E Matt tem cabelo loiro, olhos azuis e pele tão branca que parece translúcida. Um incrível e raro caso deste bebê caucasiano divertiu os médicos do Hospital Queen Mary após uma investigação genética. Os médicos deduziram que pode ser que este gene atravessou quatro gerações antes de cair no menino e que muito provavelmente veio da mãe de Ben, o pai, que também tem olhos azuis. De acordo com os especialistas, poderia ter havido uma mutação genética ligada à presença de um gene branco adormecido. Esta história, embora divertida, causou muitos danos aos pais, especialmente a mãe que foi injustamente acusada de adultério por alguns. Mas o casal conseguiu manter seu forte diante desses rumores, enquanto desfrutava da tão esperada chegada do seu bebê, que continua sendo muito querido e amado, independentemente da sua cor. Os pais de Sandra Lange deram luz à sua filha em 1955, quando viviam na África do Sul na era do Apartheid. Mas quando eles viram sua filha pela primeira vez, ficaram chocados, porque ela não se parecia nada com eles. Eles, que eram brancos, deram à luz um bebê de pele escura e cabelo crespo. Esta era a pior coisa que poderia acontecer naquela época. Em seu direito como pais brancos, Abraham e Sammy Lange matricularam a criança em uma escola totalmente branca, mas aos 10 anos de idade, ela foi expulsa e reconhecida oficialmente como negra. Sandra não podia mais entrar em um restaurante ou em outro lugar público, ou ao mesmo sentar-se com eles no transporte público ou na igreja. Ela só vivia com eles como uma criada. No entanto, os pais sempre afirmaram que Sandra era sua filha biológica. Eles atribuíram a cor e a textura do cabelo de sua filha a uma peculiaridade genética. Uma suposição que os cientistas do Departamento de Genética Humana do Instituto Sul-Africano de Pesquisa Médica da Universidade de Wetwatersrand apoiam fortemente, afirmando que as raças têm sido misturadas há tanto tempo na África do Sul que um caso como o de Sandra, embora ainda excepcional, não é uma aberração. O curioso sobre a história é que Sandra vai mudar de cor três vezes na sua vida, o que causou ainda mais problemas para seus pais desorientados. Hoje, a história de Sandra foi escrita pela jornalista Judith Stone, de Nova York, que detalha este drama em um ensaio. Os pais de Sandra conseguiram ao menos tornar a história da sua filha conhecida em todo o mundo e obter justiça para ela. Martina Big era uma jovem alemã que trabalhava como comissária de bordo. Um dia, ela decidiu mudar a cor de sua pele e se tornar negra, porque tinha uma grande admiração pela beleza africana. Então ela embarcou em uma incrível metamorfose fisionômica, mudando a cor de sua pele com injeções de melanina, fazendo implantes mamários para aumentar seus seios e o implante nas nádegas para aumentar o seu bumbum. Ela também inflou seus lábios para dar-lhe uma boca mais cheia e transformou seus cabelos risos em cabelos frisados, como se não fosse o bastante. Martina foi batizada por um clérigo local no Quênia e reconhecida oficialmente como uma verdadeira mulher africana, com o novo nome local, Suahili Malaika Kubua. O mais engraçado é que ela agora está convencida de que vai ter filhos negros mais tarde na vida, porque o marido também foi injetado com melanina. Sua história, que foi bem compartilhada, lhe rendeu uma avalanche de comentários odiosos, chamando-a de racista e estúpida. Apesar disso, Martina parece estar firme e quer permanecer negra para o resto da sua vida. Pelo menos ela está feliz assim. Elizabeth Tyler e seu filho, Liam Maxes, têm uma característica física muito especial. Eles têm heterocromia iridium, uma condição congênita que faz com que cada um dos seus olhos tenham uma cor diferente do outro. Para divulgar sua conjeção, Elizabeth decidiu dar-se a conhecer nas mídias sociais. Ela, uma executiva de negócios de Ohio, usou seu status de influenciadora da mídia social para mostrar seus olhos azuis e marrons negros profundos, e o de Liam, que tem um olho azul e um outro azul escuro. Elizabeth diz que esta anomalia realmente afetou quando ela era pequena, porque ela foi intimidada por seus amigos. Por isso ela não quer que seu filho experimente a mesma coisa. Hoje, ela não se arrepende de ter falado sobre isso e aparecido nas mídias sociais, porque desde então, a mãe e seu filho têm tido vários fãs que os acham extremamente bonitos, apesar de sua diferença. Você já viu centenas de ruivas em sua vida, mas você nunca viu uma ruiva de pele escura? Sim, elas existem. Cuidado, você vai se arrepender. Michelle Marshall é uma fotógrafa que tem trabalhado em um projeto de arte com pessoas negras de cabelos ruivos e rostos com sardas. Seu objetivo era desconstruir a representação de sardas por todas e mostrar que as ruivas não são automaticamente de etnia celta. Esta sarda é devido a uma variação no gene responsável pela produção de eumelanina e faeumelanina. E como as pessoas de pele escura e mista também têm esses genes, não há motivo para que não tenham também sardas. Surpreso, não é? A natureza nunca deixa de surpreender a gente. Aaron e Rachel Halbert São pais adotivos de duas crianças afro-americanas. O casal sonhava em ter uma família atípica e apoiava fortemente a ideia de que a beleza da humanidade está em sua diferença. Um dia, ela decidiu expandir sua família e iniciou o processo de adoção de uma nova criança. Foi então que ela ouviu falar do Centro Nacional de Doação de Embriões, um centro que realiza fertilização in vitro para casais com problemas reprodutivos. O casal optou então por um embrião cujos pais biológicos eram africanos. Só que eles não tinham previsto que o ovo se dividiria em três. Nove meses depois, Rachel deu à luz a lindas trigêmeas, todas africanas. Notícias chocantes para o casal, que não esperava receber tantos bebês ao mesmo tempo. Mas vendo, sorrindo nesta foto, podemos entender que eles são os pais mais felizes do mundo. Pesquisadores britânicos no Museu Nacional de História em Londres estavam conduzindo pesquisas genéticas sobre seus antepassados. E para saber mais sobre as pessoas que povoaram suas terras antes deles, eles escolheram o corpo de um dos seus ancestrais britânicos de 10 mil anos. Eles tiraram o DNA do seu esqueleto e o submeteram a uma bateria de testes, chegando, eventualmente, a uma conclusão. Um dos ancestrais mais antigos dos britânicos era um homem negro. Mas isso não é a coisa mais surpreendente. O inglês também tinha olhos azuis. Descoberto em 1903 no desfiladeiro Cheddar, do qual recebeu seu nome. Cheddar Man era um caçador e coletor mesolítico, que tinha cerca de 1,80 de altura. Ele morreu em seus 20 e poucos anos de idade. O caso do Cheddar Man é incrível, porque a frieza da caverna onde seu corpo foi encontrado, assim como as camadas de depósitos minerais naturais, tem desempenhado um papel na preservação do seu DNA. E após analisá-la, os pesquisadores puderam estabelecer, com a ajuda de artistas especializados em reconstruções paleontológicas, um retrato aproximado de como poderia ter sido na vida. Os pesquisadores ficaram surpresos e chocados ao saber que seus ancestrais eram negros, enquanto os ingleses em particular e os europeus em geral são de pele clara. Se este estudo lhes ensinou uma coisa, é que não se deve necessariamente basear a aparência dos seus ancestrais na aparência real. Eles estão acostumados a ver pessoas com olhos azuis e muitas vezes são ocidentais. Hoje, você vai ver algo realmente incomum. Mas tenha cuidado, você pode ficar deslumbrado, porque a pessoa que vamos mostrar tem olhos tão bonitos que é difícil não mergulhar neles. Este é Rizikati Moromoke Azaz. Ela é nigeriana e vive em Llorin. Sua peculiaridade física é que esta mulher de pele negra tem olhos azuis turquesa hipnóticos, e os olhos dos seus filhos também. Isso é chamado de albinismo ocular, um distúrbio genético que afeta a pigmentação dos olhos. Embora na superfície os olhos da jovem mulher pareçam divinamente belos, ela sofre muito diariamente, pois esta anomalia causa má visão e hipersensibilidade à luz brilhante. A jovem vive atualmente sozinha com seus dois filhos, porque, segundo ela, foi abandonada por seu marido por ter olhos azuis. Seu marido negou expressamente isso à mídia, dizendo que foram seus olhos que o fizeram apaixonar-se por ela, e que ela o deixou por outras razões. O caso assumiu tal magnitude midiática que a jovem mulher agora é muito famosa nas redes, por conta dos seus olhos azuis. Então, você também já foi hipnotizado por esses lindos olhos? Agora você percebe que na natureza você pode encontrar tudo mesmo. Agora, conte pra gente nos comentários o que você achou dessas pessoas negras com características bem únicas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.